Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na feira do gado de Belo Jardim, Pernambuco Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Luiz Janinho Lá em Jataúba, aqui em Pernambuco E vamos ver como está o preço do gado para vocês Bom dia, Nilton Bom dia Primeira de luxo Tudo na paz, graças a Deus Firme e forte Na moda Vivendo e achando bom Vivendo e achando bom Nunca vi melhor Tem quantos aqui, Nilton? Aqui tem 12 garrotos machos bons 12 Mas graúda aí, tem umas bezerras no meio Tem quantas bezerras? Bezerra tem 5 E o preço? As bezerras É a 2 contas A 2 contas as bezerras Essas aqui, ó E os bezerros? E os garrotos machos é 2,450 2,450 Já uns boiados Já está meio Já, meio caminho andado Tudo da região É, gado daqui Perto de Santa Cruz Bom, ó a bezerra boa A rota boa Tira essas pontinhas dela Faz uma vaquinha na moda Olha o braga Vê que é uma risinha com raça Linda Gado bom Vamos dar mais um giro neles Para o pessoal ver direitinho Porra é pequeno, mas Dá para ver Dá para ir girando de leve É Já não tratava bom Não, tudo tem 19, 19 reis 19 Se comprar a boiada tem um choro ainda Tem o choro ainda Mas ajeita Sabe isso que tem que ter Tem que ajeitar, né? O freguete É verdade É verdade Vou primeiro, cara Nilson, passa o contato aí, por favor, macho aí É 87 9128 1119 Prefixo 87 87, né? Valeu, patrão Senhor, ó Qualquer coisa só é ligar Compre e vende, viu? Compre e vende, né? É verdade Valeu, macho aí Oxe, primeira Uma boa feira para nós Para nós todos Bom dia, neguinho Bom dia, vai Primeira Foi que houve com o dedo? Ah, vai para o dedo do caminhão Bicho, quase leva a mão fora Danou Oi Apurete de um sarrabuio bonito Tá como, neguinho, Biseu? A dois mil A dois mil É Só trouxe seis Só trouxe seis Mas estava aqui uns quinze Para arrumar lágris Tem em casa ainda, né? Tem, tem E os melórios lá, também Vou no lágris Maiorzinho? Maior O maior de lá está como? É um pressão pelo outro Pressão, né? A dois mil, é Dois mil É Da região, o gado Da região Lá, Gil Tá caimbó Tá caimbó Se quiser, só ir Dar uma ligadinha Dá para arrumar uns quinze lados Faça o contato aí, neguinho, por favor Nove, um, quatro, meia Vinte e oito, onze Oito, sete, né? Oito, oito, um Oito, um, é Então tem mais em casa Se tem alguém interessado É nesse corte maiorzinho, né? É É só ligar aí E se for aqui para o Pedro O frete é gratuito ainda E aí, maninho? Tá tudo na paz Tranquilo Graças a Deus Vamos lá, um cafezinho aqui Que o maninho está trazendo Vamos pequeno Na hora Valeu, neguinho Valeu, neguinho Boa recuperação aí do dedo Valeu, pai Fica com Deus Um abraço Um bom sompeito para você É, para nós todos, né? Deus que é Bom dia, doutor Rui Como é que o senhor está? Dá um nada de bom Que nem de Luiz Gonzaga, né? Aí está certo, né? A beleza Enchendo, derramando, né? É, ele pode ser Tem quantos aqui, doutor Rui? Tem um dezoito, boi De luxo, dezoito Dezoito Um lote de doze E um lote de seis Lá do outro lado Esses aqui fecham quantas arroba? Doze arroba, Luiz Doze arroba Onze, doze, né? E o preço? Três e duzentos Três e duzentos Vamos dar um giro neles, né? Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem, vamos E aí E aí Com a correda Coeda linda, linda Lindo, linda Vai trato, mas dá para usar Para usar Mercadoria seleciona, né? Aí O Rui, vê se ele gira para lá Agora Vamos, vamos Bora Vamos, vamos Vamos, fico louco Esse aqui é o lote de número um, né? Doze O curral apertado, né, Rui? Apertado, mas tem a mercadoria boa Mercadoria boa, o curral fica apertado mesmo, né? Eita, troca Tem mais um lotezinho ali de seis, né? É, lotezinho ali de seis, né? Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É verdade Esse aqui é também fecha onze, doze, arroba É o mesmo preço Três, duzentos Três, duzentos, um pelo outro Bora, bora Bora, bora Bora Termina aí É só ligar para o sapo, o sapo do cu e tá Olha só a parada Tem até um boi para o sapo do meio Vão verão, jogado Olha Esse, esse Entroncadinho aí É Olha Boi bate-pé É É É Ó, Rui, passa um contato aí, por favor Meu contato é o 913-1834, né, senhora Oito, oito, um, né? É oito e sete Oito e sete É oito e sete 913-1834 Valeu, doutor Rui É só ligar na Resalvo Compre e venda, ligada comigo mesmo Valeu, um abraço Boa feira Obrigado Vamos mexer o gajo Vamos mexer o gajo Nesse próximo vídeo nós temos aí Trinta e dois garrotes Fazendo sete arrobas e meia E o valor é de três mil e cem reais Um pelo outro Esse gajo é do Amigadriano Tá lá na cidade de Itacaimborra Aqui em Pernambuco O contato vai tá aí na tela Bom dia, Dininho Bom dia Primeiro é de luxo Primeiro é de luxo Tem quantos aqui, Dininho? Tenho Doze, quase até doze Doze, né? Três, macho e... E oito fêmeas E oito fêmeas, né? É, nove fêmeas E o preço, Dininho? É a dois cem Dois cem? É Pra se comprar a boiada tem um choro Tem um choro aí É, uh Uh, 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 uh É Do lado da região, né? É, da região Faça o contato aí, macho, velho Por favor 9743-7161 8... 8-1 8-1, né? É Valeu, patrão Valeu 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 Tô aqui com o amigo Cício Borrego Como é que cê tá Cício? Tô bem Primeira cria Escapando Dessa coronha né Aí tá bom demais Se escapar dele Quando amanhece o dia é mais uma vitória né Mais uma vitória Ô Cício quanto tá essa vaquinha? Seis quinhent Primeira cria Cício? Primeira cria Qual é o leite dela Cício? Quinze litros Duas tiradas Seis mil é? Seis quinhent Seis quinhent Que Vocês querem deixar o contato? Se alguém interessar pra ligar pra vocês Pra comprar a vaca Pode passar Eu tenho o preço de vender Pode passar o contato do telefone Como assim? Então a gente quer passar o contato do telefone? Num telefone Num telefone Num telefone Pode dizer É o oito sete Nove Nove um sessenta Cinco dois trinta e oito Valeu Cício Um abraço e fica com Deus Valeu patrão Obrigado Bom dia Milson Bom dia patrão Como é que o senhor tá? Eu tô bem Primeira? Primeira de luxo Aí tá bom demais né? Ô Milson quanto tá essa vaca? Essa vaca ela tá cinco mil Cinco conto? Cinco mil Cria o bezerro e ainda dá um leitinho pra molhar o cuscuz Dá uns quatro litros É novelha Tá ajeitando Novelha né? É É pra ajeitar Dá uns farelinho pra amantar Ô Milson essa aqui? Seis mil Seis mil Primeira cria também não? Seis mil é também novelha Já sabe o leite dela? Já Quanto? Faça de oito litros Oito litros É uma tirada só Uma tirada só Uma bezerrinha Tranquila Tranquila E a bezerrada nisso? Tem essa garroquinha aqui Pra dois duzentos Dois duzentos esse E o lavradinho? Dois duzentos também É dois duzentos os dois Quatro quatrocentos os dois né? É isso Ô Milson quer deixar o contato? Nove um meia cinco oito 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 quatro É oito seto O prefixo Oitenta e um Oitenta e um né? Valeu Milson Um abraço Boa feira Obrigado Estou só olhando que eu gosto de ver garra Não paga nada para olhar Não paga se comprando É aí também Atenção Encontrei o escrito aqui o amigo Jacó Como é que você está Jacó? Tudo bem graças a Deus Aqui de Belo Jardim Isso aí Primeira de luxo né? Marquei na feira dando uma olhada né? É verdade Valeu Valeu patrão Obrigado pelo apoio Um abraço Fica com Deus Valeu Fica com ele também Bom dia Esse de x Esse menorzinho Dois contos Dois contos né? Uhum Então sai a partir de quanto aqui o menor preço é? Dois contos né? É A partir de dois mil no caso Ô Ô Bota aquele que veio pra casa É Ô Ô Passa o contato aí por favor macho velho Nove dois Nove dois Sessenta e oito Nove dois Sessenta e oito Setenta e oito Nove dois Sessenta e oito Sessenta e seis Prefixo É Oito um Oito um né? Valeu Hugo Valeu Cadê Dezinho? Dezinho tá em pesqueira Uma namorada Vida à vontade Viu? Ô maninha aqui tá a partir de quanto? Aí tem mil e quinhentos Mil e seiscentos Mil e oitocentos É tudo preço Então a partir de mil e quinhentos Tem negócio né? Tem mil e quatrocentos Até de mil e quatrocentos tem Tem Coisa boa E se comprar a boiada Tem o choro né? Tem mais em casa Também Pode entrar lá que tem mais Vamos pegar o cunho Cobres aí Se esse teu jogador é seu né? Não Não É 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 Toda goinha Toda do pacho Negado vai e sai pra meio aqui ó Toda da região Toda do pacho Toda da região do São Bento de Luna Cachurinha Cabana Não deixa com o lugar de fora não Gosto Gosto Eita meu parinho Maninho Passa o contato aí por favor Nove e meia Quarenta e oito Quarenta e oito Tem Nove e meia Quarenta e oito Nove e cinco e sete três Oito e sete né? Oito e sete Valeu Maninho um abraço Já tomou um pequeno não foi? Já tomei um pequeno Pronto Já ta assustado Tá aberto Pessoal Pode estar montado lá Valeu Maninho Vai com Deus Uma sorte Amém Para nós todos né? É velho Tem nada a esconder não né Bill? Bom dia Wilson Bom dia Bom dia seu Bill Bom dia Primeira Primeira Tá com uma agarrotada aqui Esses dois é aqui Esses dois é Quatro quinhentos esses dois pretos Esses dois pretos tem cabrinhos É Quatro quinhentos É Que dali eu quero Cinco e sete cento Tá nesse dois lá Cinco e sete cento naquele? É Nesse aqui Tem um aqui Nesse 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 Deu aqui ó Cinco e sete Nesse dois garrotos Boiata Isso Fecha quantas arroba os dois? Ah Caixa Ah Caixa de vinte arroba né? Vinte arroba né? Caixa de vinte arroba Não tem não Mas caixa de vinte arroba Ele tem a caixa Caixa de vinte arroba E essa pareiazinha aqui de cabresta é? É É um bicho ainda Aqui de criar né? Esse aqui o valor deles mesmo é quanto? Quatro quinhentos Quatro quinhentos né? É Quatro quinhentos pra ter um churinho aí E os vermelhinhos aqui? O biseu não é meu não É dos meninos aí Os vermelhinhos aí Esses quatro Esses quatro né? E o biseu saiu ali Com o biseu de branco Cadê? De levanta É Faça contato aí machuente Noventa e três dez Zero sete meia meia Oito e sete Oito e sete Valeu patrão Valeu Boa feira Beleza Um abraço Valeu Um abraço pra você também Valeu Da região é neguinho Da região É da região Se comprar os três tem um cheirinho e ainda um desconto É um desconto É um desconto né? É Valeu patrão Bom dia Fica com Deus Eu sou também Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Belo Jardim em Pernambuco Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau 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 Tchau